São apenas alguns segundinhos e pronto. Vacina no braço e a esperança da dose que protege a vida. Desde que os imunizantes estão disponíveis para a população, muita gente correu para as unidades de saúde e o reflexo das doses chegaram e desafogaram os hospitais. Mas, infelizmente, ainda tem aqueles que não tiveram a iniciativa de integrar esse grupo. Conforme as autoridades de saúde, apesar de Mato Grosso do Sul ser referência na vacinação contra a Covid, ainda há um número preocupante. Mais de 391 mil pessoas ainda não compareceram em uma unidade de saúde como essa para sequer tomar a primeira dose. E só em Campo Grande, os faltosos são quase 110 mil. Uma triste realidade de que ainda não se atentou para a gravidade da doença. Se essas pessoas não pensarem de forma coletiva, pensar só de forma individualizada, dificilmente nós vamos conseguir sair desse cenário epidemiológico por uma simples questão de individualidade. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós precisamos vacinar e completar todo o ciclo vacinal. A Secretaria Estadual de Saúde ainda pontuou que quase 632 mil pessoas não retornaram para tomar a D2. E muita gente que já está apta a tomar a dose de reforço ainda não completou o ciclo vacinal. Ciclo que é importante para evitar colapso na saúde. A aplicação da terceira dose é fundamental. Então nós pedimos para esse 1 milhão e 457 mil indivíduos, se somarmos esses dois grupos, na qual simboliza 56,44% das pessoas aptas a tomarem a dose de reforço, que assim o façam. É uma questão de amor para consigo, para com seus amigos, para com seus familiares. É uma questão de vida neste momento. Obrigado.